Oi, pessoal! Como que vocês estão? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo de Plan With Me aqui do canal. Se você é novo por aqui e gosta de conteúdo de papelaria, de organização, de criatividade, já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda terça e domingo sobre esses assuntos, então clica aí no botão de inscrever-se. E também já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo que me ajuda super na divulgação do canal. Então, eu vou começar o planejamento da minha semana, que é uma semana muito especial. Vocês vão ver que aí dia 12 eu tô encontrando a maneira mais bela e perfeita de decorar esse dia, porque é o dia que eu vou tirar férias. Eu sei que a gente tá em quarentena e provavelmente eu não vou poder ficar saindo por aí, porém eu fiquei muito feliz que esse dia chegou. Então, mesmo que eu fique em casa, tenho vários filmes pra colocar em dia, vários livros para serem lidos, muito conteúdo pra produzir aqui pra vocês no YouTube. Então, deixem aí nos comentários quais filmes, livros e outras coisas que vocês acham que eu devo fazer nas minhas férias. Eu tô criando uma listinha de coisas maravilhosas para serem feitas. E aí eu estou em busca do adesivo ideal de férias. Eu escolhi esse da Ilustrale, que eu achei muito divertido, com uma tipografia da letra muito legal. Então, foi assim que eu marquei esse dia perfeito na minha agenda. E não marquei nenhum compromisso, porque é primeiro dia de férias e a gente tem a obrigação de não fazer nada. E aí, na sequência, eu voltei a colocar as frases que me inspiram. E aí, coincidentemente, vocês vão ver que elas acabaram tendo um tema em comum, porque nessa semana muita gente, tipo, muita gente não, mas pessoas diferentes falaram praticamente a mesma coisa pra mim. E me lembrou de algo que eu sempre acreditei, mas acho que nesse período de pandemia eu acabei deixando de lá, de lado. Que é a importância que nós temos, que a nossa energia gera no mundo. Então, a importância que as nossas palavras têm. E como a gente usa essas palavras, são super importantes pro que vai acontecer na nossa vida. Eu acredito muito nisso, como tá escrito ali na frase. Eu acredito muito que as palavras têm poder. E eu acho que eu não tava usando, então, dado que eu acredito nisso, eu acho que eu não tava usando as palavras durante essa pandemia da melhor forma possível. Então, pra me lembrar que eu acredito nisso sim, e pra então sempre acreditar em coisas boas, que tudo vai dar certo e tudo vai melhorar, eu coloquei esses lembretes pra que eu use sempre as melhores palavras possíveis nesse período e sempre, né. Então, além ali da frase, as palavras têm poder, eu também coloquei uma outra frase que me falaram essa semana, uma pessoa diferente da que falou a primeira, que é tudo que você acredita, você empodera. Então, isso também eu acho muito verdade. A nossa mente é muito poderosa, e tudo aquilo que a gente foca e passa a acreditar, a gente realmente dá poder praquilo, né. Então, apesar de ser difícil, tentar sempre deixar algo bom, te controlar, ao invés de um pensamento ruim ou negativo. Então, acho que só de ter colocado essas três frases, a energia da semana já andou bastante, já tô bem mais empolgada e inspirada pra começar essa semana, então gostei bastante que isso acabou acontecendo. Na sequência também, dado que eu não tenho mais ali os espacinhos pra fazer um diário que eu mostrei pra vocês na semana passada, também resolvi colar um adesivo muito fofo, porque essa semana, além de acreditar que as palavras têm poder, a gente tá baseado na fofura das férias, né. Então, eu colei esse adesivo que, se eu não me engano, é da Mari Ilustra. E aí eu segui colocando as minhas tarefas. Essa semana também, eu não tenho tantas coisas, o que é bom, porque como eu vou ser de férias, é bom que não tenha tanta coisa pendente. E eu vou fazer um workshop também essa semana, então tudo que eu tô marcando de laranjinha são as datas desse workshop, que eu gosto sempre de destacar, sempre que algo muito diferente vai acontecer e tudo tem um tema em comum, eu gosto sempre de destacar com uma cor. O trabalho geralmente eu pinto de azul e, dado as cores que eu escolhi na semana, eu achei que laranja ia combinar mais pra essa atividade. E aí eu segui, então, colocando as minhas tarefas normalmente. Quando eu viro muito o planner de um lado pro outro, é porque eu tô achando muito estranho que tem pouca tarefa. E eu fui lembrando também algumas outras coisas que eu precisava fazer essa semana. Além do que eu já tinha anotado, então, conforme eu fui lembrando, eu vou anotando também e virando o planner feito uma doida. E aí eu achei que minhas tarefas já estavam demais e comecei a finalizar com a decoração, então, com os adesivos e as washtapes que eu ia escolher. E aí eu gosto sempre, nesse momento, quando eu tô escrevendo, eu gosto de deixar só uma página do caderno, eu gosto de deixar o caderno dobrado, mas quando eu vou decorar pra ter uma noção do que tá acontecendo, não ficar uma página com uma cor muito diferente da outra, eu gosto de deixar ele abertinho pra não escolher algum adesivo que não tenha nada a ver com o que tá acontecendo na outra página. E eu lembrei que eu tinha que fazer mercado. Vida adulta. E eu ia colar algo de mercado ali, mas eu desisti, coloquei uma plantinha. E aí agora, basicamente, então, eu só tô tentando encontrar adesivos super fofos pra deixar essa semana combinando com as minhas férias. Então, o vídeo já tá chegando ao fim, eu só tô decorando as partes finais. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Como eu sempre digo, continuem sendo incríveis. Deixem aqui nos comentários o que vocês vão aprontar nessa semana. Se você não deixou o seu curtir no vídeo no começo, deixe o seu curtir aqui agora. Não se esquece também de se inscrever no canal. É isso, gente. Continuem sendo incríveis. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.